Olá minha gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é que é as balsas onde atracam os barcos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco daqui da balsa de Manaus, onde os barcos atracam para fazer viagem para outros municípios. E hoje eu resolvi fazer uma viagem e mostrar um pouco da cidade de Manaus para vocês. Acompanhem até o final do vídeo. Agora é que é o Mercado Municipal do centro de Manaus. E aqui se você quiser comprar sua passagem, agência de passagem para viajar. E aqui estamos, na parte de cima, que é a Feira da Banana, né? E bem ao lado dela aqui, temos outra feira. Como você pode ver, aqui ao lado aqui, é a Feira Manaus Moderna. Muita água já baixou do rio a zona. O navio, o barco, as embarcações, elas atracavam aqui. Ó. Esse paredão. Agora para poder pegar o barco, a distância a gente anda aqui. Quando a doente fica bem aqui, né? É bem aqui, ela fica aqui. Ela encosta. A água chega até aqui a Feira. A água chega até aqui. Estamos aqui na parte de cima, aqui da Manaus Moderna. Aqui é onde as embarcações, elas encostavam, né? Aqui a gente fala, atracar aqui no Amazonas. E agora com essa baixa do rio, né? Com essa cheia, foi uma cheia muito grande. E agora temos uma baixa do rio. O rio está baixando. Olha a distância que está por seu consumidor. Para o pessoal chegar com a sua mercadinha, das suas casas. Vai das embarcações, olha aí. Até chegar com a mesa do consumidor. Para vocês verem como é que está o porto de Manaus. Como o bicho está baixando a água, o rio está baixando rápido. Olha aí. Aqui onde eu estava, onde essas balsas ficavam encostadas. Essas balsas. Agora... Olha aí, minha gente. Como eu estava lá mostrando, agora eu estou de cima do barco, na parte de cima. Mostrando para vocês aqui, olha. Como eu estava longe de onde o barco atracava. Essa embarcação atracava lá naquele porto. Lá, olha. Quando está cheio o rio. Agora o rio está baixando. Essa aqui, pelo que eu estou vendo, foi uma cheia quase histórica da maior cheia que teve no Amazonas. Essa aqui foi muito alta cheia. Mas, agora a seca também vai... Pelo que está indo, esse rio está baixando, vai ser muito grande. Ainda vai chegar ainda... Ainda nem começou. Porque aqui no Amazonas nós temos a piracema. A época da fartura do peixe. Ainda nem começou a fartura do peixe da pescaria. Já vimos pássaro engolindo um peixe grande. O maior que diz que é o bico e a cabeça dele. E eu... E essa embarcação aqui, da onde eu vou sair da cidade. Daqui de Manaus. Em destino a São Sebastião de Atomã. E aí E aí Olha aí a Manaus Moderna E ali a Feira da Banana A Manaus Moderna desse lado E aqui a Feira da Banana Olha a ponte Lá aquela ponte é pra quem vai pro bairro educando E eu quero mostrar pra vocês Como tá difícil a gente chegar até a embarcação Pra fazer a viagem Porque o rio tá muito seco, tá secando Aqui onde eu tô, essa balsa tava lá Ela tracava ali naquele porto, essa balsa Olha a distância que nós estamos daqui pra pegar o bar As coisas estão ficando mais difíceis Pra chegar até a mesa do consumidor Os pessoal do município, olha aí a dificuldade Esse aqui é o comandante Cândido Vai pra cidade de Urucuritoba Olha aí Como? Olha aí Tá seco Essa seca, aquela embarcação Aquela ali, só esperar o rio Subir de novo pra poder voltar à atividade Aqui, aquela ali Tudo é água, tudo é água E aí Aqui, right! Aqui onde os carros estão passando aqui fica tudo debaixo d'água Aqui onde os carros estão passando aqui Aqui onde os carros estão passando aqui Aqui onde os carros estão passando em um fianco Aqui onde o time é片 vailaughter Para somar aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pepe Maués, Manacapuru, Peruri e Itapauá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Daqui da cidade de Manaus. Até a cidade de São Sebastião de Atomã. Que é o destino que eu estou querendo ir para lá. Olha lá atrás. Não deve ver. O porto, olha aí. Frutuante. Olha aí. Posto de gasolina frutuante. Olha. Muitas embarcações. Caminhãozão truco lá. Olha aqui como é que é. Que eles tiram as mercadorias pesadas, os caminhões, para botar as embarcações no barco. Que nós estamos em cima de uma balsa. Uma balsa. Olha aí. Estranção de avalto. Olha. Olha aí. A embarcação que eu vou seguir viajar é aquela que está ali na frente. Essa embarcação grande aí. E aí ele está atirando. Olha aí. Esse aí que estão pescando direto, pastor Juan. Abel. Voltamos. Olha aqui como é que é o perigo de botar essas telhas nas embarcações, ó. Estava colocando ali, deu um vento. Ó. Ele chegou, vim, a desabar. As telhas caíram. E aqui elas são muito afiadas. Essas telhas, elas de alumínio, ó. Como é que é, ó. O nó desatou lá, ó. Está lá do outro desatou. Esse aqui é um trabalho aí para fazer. E... Não fica muita gente. Porque isso é perigoso, entendeu? Então, é um trabalho aí um pouco perigoso. Olha aí, ó. Ele sem luva, sem nada. O que é que ele amarra? Aí, acorda. Vamos subir essas telhas. Ó. E aí, ó. Ó. O que é que é? Ó. Essa embarcação ela vai sair amanhã, já tem gente embarcando já dentro de hoje, já está ficando a bola para viajar amanhã. E aqui, bom nessas viagens e embarcações, vamos para esses municípios mais longe, essa embarcação que eles estão, então aqui é o PP Maués, ele vai para o Manacapurum, ele vai para o lado de Tapauá, Tapauá essa cidade. Chegando mais coisas aí, mais caminhões aqui em cima da balsa. Manacapurum Olha aqui A parte aqui E tá chegando mais uma embarcação Grande, de grande porte E essa aí ela tá vindo de Belém Esse é o barco São Bartolomeu São Bartolomeu, muito grande essa embarcação Mil e poucos passageiros pegando aí Quase 1500 passageiros Atrás dele lá, olha o helicóptero Pousaram lá atrás, mas mata É Fechado Olha o tamanho da criança aí São Bartolomeu Esse é grande Ele faz linha de Manaus Pra Belém, de Belém, Manaus Chegando agora E aqui nós estamos aqui na balça Esperando o barco sair, né Fazer a viagem E acabou que veio uma chuvazinha de bença Chuvazinha de bença Uma chuva A embarcação que eu vou fazer viagem Olha aqui Como é que é a dificuldade aqui Ó Pessoal subindo no barco Olha aqui Olha aqui Como é que é? Sobe no barco Ó Vinha lá Olha aí O rapaz ia subir no barco E olha aí E acabou caindo Escorregando e caindo na água O rapaz escorregou Ia Entrar no barco Escorregou na prancha Deixa eu dar o nome de prancha Olha aí Olha aqui Como é que é Esse rapaz Ele estava Entrando Querendo entrar no barco E escorregou E acabou caindo na água Isso é muito perigoso Sempre acontece isso E aconteceu Já teve Gente que já Foi Entrar em barco E acabou caindo na água E chegou a falecer Já teve vários acidentes aqui E agora Acabemos de Mostrar um Que o rapaz Caiu na água E ainda está um pouco Destonteado ainda Olha Vamos tentar Entendeu Acho que é o água O que deu Alguma coisa Eu já estou Na embarcação Só tudo deitado Aqui na sua rede E eu Minha rede Eu acho que vai ser o banco Eu não vim com rede Nessa viagem Não deu tempo Eu cobrou a rede Por causa do horário Mas Agora que deu vontade De comer Já Eu passei até do horário Mas glória Da Deus Está aqui Trouxe minha comidazinha O ovozinho Com mais linguiça Olha aí A costelazinha de porco Assado Se fala marrano E é assim Porto de Manaus Ficando para trás Saindo E aí